Com quadra lotada, o Jack Crona se classificou para a final da LNF 2017, após um jogo eletrizante, com direito à virada de placar na prorrogação. O primeiro tempo parecia tranquilo para o Joinville, que marcou seis gols. Quem abriu o placar foi o fixo Fernando. Depois, foi a vez de Fernandinho, que marcou dois gols. Leco também balançou a rede e, por fim, o Ala Jackson Samurai fez dois golaços e fechou o primeiro tempo. O segundo tempo da partida foi mais calmo. Sem gols, a vitória ficou com Joinville, que havia perdido o jogo de ida no último sábado. Com a vitória, o Jack Crona chegou à prorrogação, mas no comecinho levou um golaço do pivô Vinícius, do Foz do Cataratas. O segundo tempo foi enlouquecedor para a multidão de jequianos que lotava a quadra. Fernandinho fez seu terceiro gol na partida e garantiu o empate. Mas Fernando fez o gol que levou Joinville à final. Defendemos muito bem. Na prorrogação entramos um pouquinho desatento, tomamos aquele gol que nós não podíamos ter tomado. Mas o importante é que nós não perdemos a cabeça, conseguimos manter a tranquilidade e, graças a Deus, saíram os dois gols e conseguimos sair com a vitória. O goleiro William, do Jack Crona, também foi um destaque do jogo. Com belas defesas, recebeu até a torcida do amigo Jean, que defendia o gol rival. O primeiro tempo a gente não jogou, né? Isso daí nos complicou durante o jogo. É orgulhoso. Falei para ele ali que o desejo é que ele seja campeão, ele merece. Está fazendo uma grande liga. O técnico Wander agradeceu ao jequianos pela torcida e lembrou outras vitórias do clube em 2017. A gente valoriza mais ainda uma vitória dessa ali e com sabor especial com essa casa torcida hoje. Fantástico ali. Nosso sexto jogador hoje, muito feliz. E descansar um pouquinho, porque quarta-feira a gente tem mais, mas pelo menos no domingo a gente curtiu um pouquinho essa vitória e não levar a tão sonhada final da liga. Nós chegamos na Tessa Brasil, ganhamos, já estamos em outra final. Poxa, muito feliz com o grupo que a gente conseguiu. É fruto do trabalho que a gente já vem desde o ano passado, na montagem dessa equipe e que a gente está colhendo os frutos.